O treinamento está sendo realizado pelo SAMU Regional de Caxias, em parceria com o Corpo de Bombeiros, tendo como público-alvo bombeiros militar e civil, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores. Surgiu da necessidade de haver uma integração entre as duas instituições. A gente está avaliando esses níveis de conhecimento e podendo aplicar na sala de aula para que a população seja melhor atendida. O curso com duração de uma semana tem como tema atendimento pré-hospitalar básico, com abordagem a diversos subtemas, como método start, choque e hemorragia. Facilitar o atendimento, desde um atendimento pré-hospitalar, quanto um atendimento a paciente portador de doenças crônicas e quanto a pacientes politraumatizados. Outra abordagem sobre biossegurança e avaliação da Sena. Biossegurança, por exemplo, fala da desinfecção de ambulância, do uso de EPIs que o profissional tem que ter, dos cuidados de contaminação para que esses profissionais não se contaminem durante o serviço. O socorrista tem que ter noção do acidente, do evento, desde quando ele sai, ou seja, ele recebe o chamado e durante esse percurso ele já vai imaginando o que ele vai encontrar. Por meio dessa capacitação, os 70 profissionais participantes adquirem novos conhecimentos e aprimoram as técnicas no exercício da profissão. Além de a gente adquirir novos conhecimentos, do que a gente já ouve no treinamento, é aprimorar aquele conhecimento que a gente já tem, porque é aquela coisa, quanto mais conhecimento, melhor, né, para a gente estar assim, novas práticas, porque todo ano está mudando a nova coisa, e manter atualizado todos os procedimentos de segurança, de primeiro socorro que a gente tem que realizar durante o atendimento. Está pronto quando necessário. Quando necessário, né. Obrigado.